oi gente voltei vou fazer uma receitinha deliciosa com polvilho que é tudo de bom vou acrescentar aqui 2 xícaras de polvilho doce mas pode ser o azedo também lembrando que eu sempre uso a xícara de 200 ml vou acrescentar uma pitadinha de sal lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto agora eu vou acrescentar água quente para escaldar o polvilho vou colocando aos poucos olha só gente esse aqui é o ponto tá fica nesse ponto aqui agora eu vou acrescentar 1 xícara de mussarela ralada e vou misturar bem prontinho vou pegar aqui uma forma eu untei só com manteiga e vou colocar aqui dentro desta forma vou arrumando direitinho a massa fica bem consistente assim arrumei direitinho aqui vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho já ficou prontinho vou desenformar vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a uma delícia que fica olha só gente que delícia ó humm gente fica delicioso saboroso tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo